Evangelho de hoje deste sábado, dia 17 de agosto. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em certas ocasiões, Jesus ensina de modo incisivo e convincente, mais por meio de gestos do que proferindo palavras. Estas vêm apenas completar a mensagem. Uma criança normalmente chama a atenção dos adultos pela simplicidade, pela espontaneidade, pelas reações imprevisíveis, a pureza de coração, pela liberdade para expressar o que sente e pela total confiança com quem se joga nos braços do pai e da mãe. Os discípulos, por não compreenderem a missão de Jesus, tentam afastar dele as crianças que lhes são apresentadas. Diversamente dos discípulos, Jesus as acolhe e as propõe como modelos para os seus seguidores. Do mesmo modo como acolhe as crianças, Jesus admite e ama com predileção os excluídos. Por isso que Jesus nos chama a atenção para sermos como crianças, para entrarmos no reino dos céus. Não só na sinceridade, porque a criança, ela é sincera, ela não possui máscaras, ela se abre totalmente e assim também deve ser a nossa relação com Deus. Devemos nos abrir, ser sinceros, conversar com Deus como uma criança, abre o coração para um amigo ou para os pais. As crianças são sinceras, espontâneas e assim também a nossa relação com Deus que é pai. A sinceridade, a espontaneidade, abrir o nosso coração e nos jogarmos, nos lançarmos com confiança nos braços do Pai, nos braços de Deus, nos braços da nossa querida mãe, Nossa Senhora, confiando. Não somos autossuficientes, somos dependentes, precisamos da presença de Deus em nossa vida, da graça de Deus em nosso coração. Precisamos de tudo isso e devemos ter esta consciência que sem esta comunhão com Deus, nada somos, nos perdemos, somos simples pecadores e é esta união que vai nos levar para o reino dos céus. Obrigado. 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 Obrigado.